Olha, o esporte campeão foi até o ginásio do CEPA, depois de 10 anos, foi aberto para o basquetebol e no mês de março, a Copa das Mulheres. Veja! Aconteceu recentemente em Maceió, no ginásio do CEPA, a oitava edição da Copa da Mulher 2022 de basquete. O evento esportivo contou com nove equipes, sendo quatro de Alagoas, duas de Pernambuco, duas de Sergipe e uma da Bahia. O programa esporte campeão acompanhou uma das semifinais que aconteceu entre as equipes do CSA e GFAB. A partida foi disputada, mas no final, as meninas do Centro Esportivo Alagoano abriram o placar e venceram por 41 a 31 e conquistaram a vaga para a final. Kaline Almena, ala armadora do CSA, falou sobre a partida. A trajetória foi bem difícil, tivemos um primeiro jogo bastante acirrado. O segundo foi com mais, a gente teve mais vantagens, ganhou de 77 a 15. E o último agora, a gente teve, assim, altos e baixos, né? Mas que bom que a gente conseguiu e daqui a pouco vai ter a final. Daiane Santos, do time GFAB, disse que a equipe lutou até o fim, mas dessa vez não obteve a vaga para a final da Copa. A gente conseguiu ganhar os dois jogos, passamos para a semifinal. Infelizmente, a gente não conseguiu obter o lugar na semifinal, mas a gente veio com muita garra, com muita força de vontade e a gente está disposta a ganhar o terceiro lugar, que daqui a pouco a gente vai estar jogando e a gente vai estar com garra, muita dedicação e é isso. O organizador do evento fala da oitava edição dessa competição e como ela aconteceu pós-pandemia. A Copa da Mulher é um evento muito bom, está voltando esse ano, a gente passou no passado parada, nós estamos na oitava edição. É um retorno, a Copa da Mulher hoje faz parte do calendário esportivo do basquete regional. Hoje nós temos aqui nove equipes, na maior edição, fruto muito dessa parada que teve aí, fruto da pandemia. O nível técnico é muito alto, várias equipes, vários estados aqui participando. Maceió e Alagoas seriam grandes eventos, então é uma oportunidade que a gente tem, não só de mostrar nossas equipes no Nordeste, como também receber outras equipes e fazer esse intercâmbio. Inclusive, a competição, ela traz também um intercâmbio de árbitros, de técnico, isso é muito legal e fortalece o basquete na região. Tivemos a iniciativa oito anos atrás, a de juntar Maceió e um celeiro de atletas, então propiciava a gente participar de competições como essa. Gente, olha, eu queria antes de mais nada agradecer ao Shampoo Esporte pelo excelente evento, dando possibilidade às mulheres fazerem competições muito importantes, várias equipes do Nordeste, e assim, ver também as homenagens que foram prestadas ao professor Castanha, ao professor Djalma, ao professor Talvanes, um dos fundadores da federação, então assim, e também a deputada pelo apoio que tem dado o esporte, Sibeli Moura. Parabéns, Shampoo, pelo evento, parabéns ao nosso clube de Pernambuco, que conquistou a vitória de 50 a 40 ao CSA sendo campeão e o CSA vice-campeão. Valeu, Shampoo, um grande abraço, parabéns. Esporte campeão, oferecimento SESI, pelo futuro do trabalho. Faça já o nosso vestibular online e vencer o MJ. Santa Juliana, a que melhor qualifica. E arte cores, impressão digital.